Pessoal, então vamos fazer hoje a correção das páginas 13, 14, 23 e 24. 13 e 14 nós fizemos em sala, tá lembrado? E a 23 e 24 foi o item para casa, então vamos lá? Na página 13, o item 1, ele fala assim, leia as palavras em voz alta, né? E você vai circular, contornar as palavras em que a letra R tem o mesmo som que a mara linha. Então, aí está o quadro, quais as palavras que vocês devem ter esse quadro? A palavra cera, olha o R, a palavra gira, a palavra arado e a palavra furo. Então, essas palavras, elas têm o mesmo som que a mara linha. Depois, copie, então no item 2, vocês irão copiar estas palavras que você contornou no exercício assim, ok? Página 14, então. Na página 14, em que lugar das palavras, a letra R nunca tem o mesmo som que a mara linha? Quem lembra? Em que lugar? No item 3, no início das palavras, lembra que nós conversamos? Então, no início das palavras. Depois, o item 4, ele fala da palavrinha honra e da palavrinha Henrique, para vocês estarem observando as letras. Então, nessas palavras, o som da letra R é igual a de amarelinha ou de morro? Então, a palavra honra, Henrique, qual a palavra? Morro. Então, quem pensou na palavra morro, acertou, ok? Esse aqui, no caso do item 4, é o item A, né? Vamos por aqui para não esperar. Agora, o item B. Antes da letra R, aparece na palavra morro, na palavra honra, desculpa, na palavra honra, Henrique, antes da letra R, aparece o quê? Uma vogal ou uma consoante? Consoante. Então, escreve consoante. Ok? Pessoal, vocês podem estar escrevendo de letra por cima como de letra de forma, tá bom? Por isso que eu tinha mais recantado. Ó, vamos misturar, tá? Vamos treinar a letra por cima aí, hein? Número 5. Na número 5, o que você conclui sobre o uso do R nessas palavras? Então, o uso do R. O que você concluiu com isso? Que, se houver consoante, então fica se houver consoantes. Antes de quem? Antes do. Antes do, não, mas da, né? Na letra. Da, letra. R. Ó, o R aí. O que vai acontecer? O som. E vai ficar o quê? Vai ficar forte, né? O som é... R. R. Ele é o quê? É... Ó, P. Ok? Número 6. Na número 6, na número 6, complete as palavras com R ou RR. Então, eu vou estar fazendo a listinha aqui. Para vocês, do, da letra A, B, C, então, a primeira, o A, que é o quê? Então, não sei se... O gen... Rô... Depois, né? Cu... Lembra que eu falei? Pode ser cural ou curral. Ó, ó... Má... Rô... Então, aqui a letra A, B, C. Agora, vamos para a letra D. Então, ficou... Bã... Nheiro... Tem... Rô... Desouro... B... Zou... Rô... Olha o R. Deixa eu marcar aqui também. Ok? E... Desonra... Deson... Rá... Rá... Lô... Bil... Rô... Então, pessoal, lembrando, hein? Hein? O tapó, o R, igual que você estiver acompanhado no N, ele vai ter um som forte, de dois R. E nunca comece uma palavra com dois R's. Ok? Então, agora eu vou para a página da lição de casa. Vamos lá, pessoal. Agora, na página 23. Lembra das brincadeiras? Então, vamos lá. A primeira brincadeira é o que é? Corda. Lembra que eu falei que você podia fazer tanto por cima como... Não foi? Então, corda tem duas cílulas com letra mais por cima. Corda. Ok? Bolinha de gude. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Bolinha. Olha o traçado. De gude. Agora, ao lado. Tem uma menininha que se vê o título como patinete. Pa-ti-ne-te. Pa-ti-ne-te. Olha a letra cursiva. Pa-ti-ne-te. Desperceberam que eu não tiro lá? Se eu só tiro, olha que eu vou terminar a palavrinha. E bolinha de sabão. Bo-li-nhá. Opa! Vou mais rápido com o meu pensamento aqui. Bolinha de sabão. De novo. Bolinha de sabão. Olha a letra cursiva. Bolinha de sabão. Aí, virando a página, temos quatro desenhinhos. Amarelinha. Brincadeira que nós estamos usando para vocês estarem vendo, né? A-ma-re-li-nhá. A-ma-re-li-nhá. Muita cursiva. A-ma-re-li-nhá. Depois, ao lado. Bola. Bó-la. E depois, logo abaixo, a brincadeira de roda, né? Eles estão brincando a roda da cirandinha. Então, roda cirandinha. Roda cirandinha. Está cursiva. Vamos dar uma baixadinha aqui. As folunas. Roda cirandinha. Vamos para o último, hein? Peteca. Dá para fazer peteca em casa, hein? E aí, pessoal? Está feita a correção. Espero que vocês tenham conseguido. E feito como pronto. Caso tenha alguma coisa errada, apaga e corrija, tá bom? Beijo!